Ai ai, Xamã King, Xamã King, sempre brincando com nossos corações. Salve Xamã e sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. E hoje vamos analisar juntos o episódio 40 do remake de Xamã King, que deu muito o que falar porque foi um episódio cheio de plot twists, novidades, novos oversouls, uma mistura de coisas que eu tive que pegar uns 15 mangás aqui pra reler, pra saber se o que eu vi era aquilo mesmo, pra lembrar a história, porque eu tive trabalho pra fazer essa análise aqui, gente. E é possível que ela saia muito tarde hoje, mas não me matem, prometo que foi feito com carinho. Então bora parar com essa enrolação, não se esquece, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever pra apoiar meu conteúdo, cara. A gente tá crescendo muito nas últimas semanas, então se inscreve, ativa o sininho com todas as notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta alguma coisa, deixa um like aí e bora com a review. Mesmo não entregando uma animação que agrade a todos, com certeza a história tá carregando o anime nas costas e fazendo todo mundo não desistir dessa adaptação. Aham, sei. Agora analisando o episódio 40. Com certeza ele foi um pouco corrido, mas no geral eu achei o episódio perfeito, uma adaptação muito boa e um clima de suspense muito bem construído. O episódio inteiro parecia que um milagre ia acontecer, ou algo horrível ia acontecer a qualquer momento, informações estavam sendo jogadas, novas transformações, furiou, conversou. Então, cara, até o Ren descobrir como acertar o cara, aí você descobre a verdade sobre o Roro Roro, que eu já vou falar. Esse episódio, ele conseguiu trazer muita coisa corrida, porque ele se passou mais ou menos em um volume do mangá. Então, um volume foi adaptado inteiro em um episódio. E eu diria que ficou completo. Não deixou a desejar nada. Essa adaptação desse episódio ficou muito boa. Uhul! Vamos falar da luta que eu sem querer esqueci de citar na análise passada, e ficou em branco aí, galera. Peço perdão por isso. A luta já tinha ali começado. Eu não falei nada. Acabei a análise e caguei pra luta. Mas sim, vamos citar a luta de um dos times dos representantes do Gandara contra o time Ren. Agora falando como alguém que assistiu isso pela primeira vez, que eu meio que assisti isso pela primeira vez, porque eu só tinha lido até hoje no mangá. Então, é a primeira adaptação que eu tenho desse momento. O que ficou pra mim, desse momento todo, é que antes do início da luta, quando você não sabia todo o treinamento que o time do Ren tinha feito, você achava que eles iam apanhar feio pra um poder divino que apresentava o time dos Gandara, que era muito mais elevado do que apenas os Oversouls e o Furiyoko que eles apresentavam. Mas durante a luta, você foi percebendo que eles já estavam em outro patamar de treinamento. Assim como o time do Yo e a galera já tinha Ultrasenji e Hiaketsu, e já tinha evoluído muito mais seu poder espiritual, o time do Ren ali já apresentou todo esse tempo de evolução, treinamento. Então, foi mostrado ali leves cenas do Pascal Avaf, que é o agora mais um espírito do Chocolove, ajudando e treinando o time do Ren. Já que ele é um espírito muito elevado, já participou do torneio chamando passado, essa adaptação, essa inclusão no time do Ren é muito poderosa. Tem falado o Chocolove, que agora tem dois espíritos e foi confirmado neste episódio. Se alguém tinha dúvida, o próprio espírito, todo mundo falou ali. Chocolove era o mais forte. Ele é o mais forte dali, até aquele momento. Por isso que todo mundo coloca muita expectativa nele. O Ren parte pra cima, porque ele sempre é visto como o mais forte. Só que o Chocolove, depois do que aconteceu com ele, na morte, na ressuscitação, perdeu os sentidos, conseguir um novo espírito elevado, deixou ele sendo o mais forte daquele time. Só que nós tivemos aí a grande surpresa. E me diga você aí também, se você se sentiu traído pelo Rorohoro, e saber que ele escondia um segredo tão grande como esse, e que seu nome, na verdade, não era Rorohoro. Minha mãe do céu! Seu nome, na verdade, é Rorokeu Usui, o lobo. E Rorohoro era apenas um apelido. Vocês vão me perdoar, mas eu vou precisar de cola nessa parte, porque o roteiro que eu fiz pra explicar o novo Oversoul do Ren e seu entendimento contra o poder dos Gandara ficou meio complexo e eu vou precisar ler. Então me perdoem, vamos começar aqui. Seu novo Oversoul se chama Bushin Yutsu, que é a nova espada que ele apresentou, naquele braço do Bazon, onde ele destaca do corpo, como foi mostrado, né? E ele possui novas técnicas, como o deus relâmpago, e ele vai muito além da força física, e é a tecla que ele sempre baixa no episódio. Ele é apenas focado em força, em ferir os outros, em matar. Então essa sempre foi a grande fraqueza do Ren, onde ele não conseguia evoluir esse pensamento. Esse episódio, mais ou menos, foi pra explicar isso. O Ren foi aquele que descobriu isso e mostrou pro seu time todo a forma de encará-los, que não existe apenas o poder oracular, não existe apenas o furioco como um todo, não é a única força bruta que existe no mundo xamânico. Até o Rao fala isso no final do episódio. E é um poder que não foca no físico em matar, e sim oferecer, como o Ren falou. Ele evolui além da força física, parece um poder divino, assim como o poder dos Gandara, que quando o Ren foi atingido, ele falou que ele não tinha morrido. Mas seu psicológico, ele tinha sofrido um ataque mental. Então ali você já para pra perceber que não apenas existem os ataques que a gente conhece, de você criar um poder enorme de oversoul e acertar alguém fisicamente. Existe um universo por trás disso. Só que esse episódio não especifica o que ainda, então portanto eu não vou mais além nessa explicação. Eu vou dar apenas a explicação que o mangá e o anime dão até esse ponto. Se eu ultrapassar isso, eu vou estar queimando a chegada aqui, e vou dar um spoiler muito descarado pra vocês. E com a revelação do verdadeiro nome do Roro Roro, muitos questionamentos surgiram em mistérios, e muita gente pareceu preocupada e começou a ficar alerta, assim como o próprio Rao e o seu time de seguidores. Porque o verdadeiro nome do Roro Roro significa louvo em toda a história que foi explicada no episódio. Assim como o Zainu, que tem um significado diferente de apenas gelo. Seria o gelo que queima. O fogo. Então vai além de congelar. Tem muitos mistérios ainda pra ser revelados e a verdadeira intuição do Roro Roro. Vocês ainda não viram a verdadeira face dele, como assim a gente pode falar. Eu vou citar agora palavras do próprio Rao no mangá pra ficar muito mais específico e embasado a minha informação. Vamos lá. O Rao especificou. As palavras possuem um poder mágico. Então a diferença de chamá-lo de Roro Roro e o seu nome verdadeiro tem uma grande diferença e esconde o seu poder e sua personalidade. Então por isso que ele meio que faz ali um mindset. uma forma de viver sendo o Roro Roro quando na verdade tem uma história por trás disso. E seu poder está meio que lacrado ali. Então é muito importante ver a importância que o Rao dá pro Roro Roro. Onde ele fala que não há dúvidas que ele é muito poderoso. E que outras pessoas perceberam isso, que foi o final do episódio. A própria Gandhara ali falou, né cara? Que ela finalmente teria achado o quinto. O quinto guerreiro de Gandhara. Da mesma forma ela só teve a certeza quando descobriu seu verdadeiro nome e suas intenções e personalidade. E o episódio termina com o grupo do Yo chegando num local misterioso para mais um tipo de treinamento. Que iria se parecer mais ou menos com o Inferno. E isso já é meio que auto-explicativo mas vocês vão ver no próximo episódio. Falando nele, tá aparecendo na tela pra vocês umas cenas aí como eu sempre mostro dos próximos capítulos. E é isso galera. Análise fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante essa análise que eu gostei bastante de fazer. Li pra caraca. Tava aqui preocupado de deixar muita coisa de fora. não conseguir falar nomes específicos. Porque o quanto tanto que eu gaguejo falando esses nomes Gandhara, Ultrasenji, Hiaketsu. É muito complicado gravar essas coisas com nomes muito específicos. Mas eu espero que tenha ficado tudo bem claro. Tenha sido uma boa análise pra vocês também. Então comenta aqui o que você achou, curiosidades, perguntas que você tem pra fazer. Que agora eu tô muito mais focado no YouTube também. Então eu vou aparecer bastante aqui com vários conteúdos. Inclusive, o vídeo que deve sair em sequência vai ser o vídeo sobre a continuação do Reloginho do Digimon onde eu explico como foi minha experiência com ele durante todos esses meses. Fica de olho aí, ativa as notificações pra não perder e até semana que vem.